Obrigada Me dá cobertura Eu cuido disso Preciso de um minuto Eu cuido disso Preciso de um minuto Preciso de um minuto Preciso de um minuto Sorte que você me deu cobertura Me dá um minuto Terminei, pode sair Preciso de um minuto Preciso de um minuto Alvo atingido Menos um para se preocupar Aguente, eu posso costurar você Eu cuido disso Obrigada Obrigada por me Obrigada por me Passei um Fui atingida Aguente, posso costurar Me derruba Alguém aí me cubra enquanto eu cuido disso Vamos defumar eles Vamos defumar eles Eu não chego Terminei, pode sair Alguém aí me cubra enquanto eu cuido disso Fui atingida Fui atingida Fui atingida Fui atingida Ele morreu Eles têm o Franco Atirar do outro Eles têm o Franco Fui atingida Fui atingida Fui atingida Alguém? Uma, Spaßão Cuidado aí É horrível Neste termino E aí, menino! Preciso que me enche, me dá como cura! Descansador! Atenção! Descansador! Atenção! Alva atingida! Vagabundo! Vem ali! Vamos lá, menino! Vagabundo! 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 Cuidado! Vagabundo! Vagabundo! Cuidado! Entrou! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Peguei você! Fui atingido! 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 Ok, entendi Terminei, pode sair Fumaça na direção dele Fumaça na direção Fumaça na direção Fumaça na direção Ok, entendi Eu cuido disso Ele morreu Preciso de remédios, me dê cobertura Fui atingido Estou sangrando Cuidado, Hitler Vagabundo a menos Fui atingida Fumaça na direção 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 Fui atingido! Te derruba. Bomba armada, atenção! Atenção! Apaga a lume! Tem um! Um caçador a mesmo! Sim, saiam! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fumaça na direção deles! Fumaça na direção! Fumaça na direção! Fumaça! Fumaça na direção! Fumaça na direção! Fumaça na direção! Fumaça na direção!